Luna começa a desvendar o que pode ter levado ao desaparecimento de Maria Navalha. O gerente Otávio Augusto falou assim que deixaram um bilhete embaixo da porta dele nessa madrugada falando que a sua mãe procurava um tesouro perdido na fuzuê. O quê? E Olivia, a ex-namorada de Miguel, reapareceu e não voltou sozinha. Que bebê? Ela tá grávida. Tem até berço no quarto. Hoje. O papai vai ficar tão feliz, meu amor. Fuzuê?